Música Jesus que foi concebido pelo Espírito Santo Mateus 1 de 18 a 25 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José Sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Despertado José do sono Fez como lhe ordenar o anjo do Senhor E recebeu sua mulher Contudo, não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho A quem pôs o nome de Jesus Mateus capítulo 1 Descreve o nascimento de Jesus em detalhes Pela lógica humana Não poderia ser possível A uma virgem que nunca esteve com um homem Ter um filho A gravidez era possível Somente quando havia relação sexual Entre um homem e uma mulher Por esse motivo Através da história em todos os tempos Esse tipo de nascimento é visto apenas como um mito Todavia, isso foi possível para Deus Nós podemos entender isso Se analisarmos atentamente A razão pela qual Jesus nasceu A razão de Jesus Cristo Que é Deus em sua essência Ter nascido em forma humana Através da Virgem Maria Foi salvar seu povo De todos os seus pecados Em outras palavras Para salvar os pecadores Dos seus pecados Ele mesmo teve que vir Como salvador Para salvar os pecadores Foi necessário alguém sem pecado Para servir de propiciação Pelos nossos pecados 1 João 2, 2 E esse alguém foi Jesus Cristo Que era o próprio Deus Para uma virgem Que estava prometida em casamento Ter um filho Era um ato Que merecia uma repreensão da sociedade Por ser uma conduta ilícita Isto poderia até mesmo Ser um pecado Que merecia a pena de morte Entre os judeus Naqueles tempos A lei ordenava Que qualquer um Que cometesse adultério Deveria ser apedrejado Hoje, de acordo com a lição Da Bíblia descrita acima Maria e José Estavam para se casar José e Maria Temiam ambos a Deus Então, através da maravilhosa Experiência que eles viveram Eles aprenderam a seguir O plano de Deus Com a fé que teme a Deus A Bíblia registrou Especificamente Esse evento histórico Em Isaías 7, 14 Portanto, o Senhor mesmo Vos dará um sinal Eis que a virgem conceberá E dará à luz um filho E lhe chamará Emmanuel E novamente Isaías 9, 6 Afirma Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz E isso se cumpriu Também em Miqueias 5, 2 Foi registrado E Tubelém e Frata Pequena demais para figurar Como o grupo de milhares de Judá Detime sairá o que há de reinar em Israel E cujas origens São desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade O nascimento de Jesus Foi profetizado nesta passagem De forma definitiva E completa Os livros de Miqueias e Isaías São profecias que foram registradas Pelos profetas Miqueias e Isaías Quando a palavra de Deus Veio até eles Inspirada pelo Espírito Santo Eles sabiam Através da profecia de Deus Sobre o nascimento de Jesus Cristo Que aconteceria Por volta de 700 anos Depois de seus dias E registraram isso Além dessas passagens Há muitos lugares na Bíblia Que profetizam o nascimento de Jesus Direta e indiretamente Isso é realmente maravilhoso O nascimento de Jesus Seria um mistério impossível De entender Se não tivesse sido desenhado E realizado Pelo próprio Deus Isto prova Que Deus Pai Havia planejado O nascimento de Jesus Desde a eternidade Isto é Desde o início Até mesmo antes Da Terra vir a existir Provérbios 8, 23 A Bíblia É composta por 39 livros No Antigo Testamento E 27 livros No Novo Testamento Num total De 66 livros O Antigo Testamento É composto Pelos livros Da lei E os livros proféticos Enquanto que O Novo Testamento Contém os Evangelhos As Epístolas E o Apocalipse Quase todo o Antigo Testamento Foi escrito em Hebraico E Aramaico E o Novo Testamento Em Grego A força do Hebraico É seu significado preciso E a força do Grego O seu extenso vocabulário A Bíblia foi escrita Por mais de 1600 anos Através dos séculos Por 40 pessoas Em vários diferentes lugares Como resultado disso A falta de credibilidade Na sua unidade É a visão geral de muitos Entretanto Ela não foi escrita Pela inteligência De nenhum homem Mas foi escrita Ao contrário Inspirada pelo Espírito Santo Portanto Todas as profecias Sobre o nascimento De Jesus Coincidem historicamente Com os eventos E fatos Que aconteceram Segundo Timóteo 3 De 15 a 17 Registrou E que desde a infância Sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio Para a salvação Pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Afim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda boa obra Essa passagem Prova claramente Que a Bíblia É autêntica E que seu autor É o próprio Deus E nós temos que saber Que não somente Isaías Mas todos os 66 livros Do Antigo e do Novo Testamento Na Bíblia São profecias E registros Do nascimento E da obra De Jesus Cristo Lucas 24 27 Registrou E começando Por Moisés Discorrendo Por todos os profetas Expunha-lhes O que a seu respeito Constava Em todas as escrituras E o versículo 44 Registra Jesus lhes disse São estas as palavras Que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse Tudo que de mim Está escrito Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Essas passagens Tornam claro Que Jesus é o mestre Que foi falado Em toda a Bíblia Então Qual foi o motivo Para Jesus nascer Que foi profetizado E testificado Através dos séculos Do corpo Da Virgem Maria Como um ser humano No nome Jesus O propósito E o significado Do seu nascimento São claramente explicados Assim como Damos significado A um nome Quando colocamos Em alguma coisa Jesus significa Aquele que salvará O seu povo Dos seus pecados O fato do nome Jesus Ter sido dado A ele Dentre todos os nomes É o sinal Verdadeiro Que mostra O propósito De seu nascimento O Criador Todo-Poderoso Veio a esse mundo Numa forma humana Humilde Isto mostra A maravilhosa graça Que ele trouxe A nós A razão De Jesus Ter vindo Como ser humano É porque Ele nos amou Muito João 3,16 Registrou Porque Deus Amou ao mundo De tal maneira Que deu Seu Filho Unigênito Para que todo Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna O que essa passagem Nos diz É que qualquer um Que crer em Jesus Pode entrar no céu Não haveria Ninguém Nesse mundo Que sacrificasse Seu filho Por um criminoso E se isso Não acontece Nem com os seres humanos O fato Do Criador Ter nascido Num corpo humano Em favor Dos seres humanos Que são Como insetos Nos diz O quanto Santo Deus Triuno Amou esse mundo Portanto Se alguém Rejeita Seu amor Incondicional Ele merece Ser condenado Por essa teimosia João 8 24 Afirma Eu vos disse Que morrereis Nos vossos pecados Porque se não Credes que eu sou Morrereis Nos vossos pecados Aqui O que a passagem Se não Credes que eu sou Significa Significa Que você Não crê Que Deus Enviou Seu único Filho E esse Único Filho Era Jesus Cristo O motivo De Jesus Vir a esse Mundo Foi para salvar Os pecadores De todos Os seus Pecados Como está Registrado Em Mateus Capítulo 1 A obra Do Antigo E do Novo Testamento É a obra Do Espírito Santo O Espírito Santo É real E está Vivo Assim como É verdade Que Jesus Veio a esse Mundo Para levar Os pecados Do mundo Foi crucificado Na cruz E ressuscitou Ao terceiro dia O Espírito Santo É outra Pessoa E o verdadeiro Espírito Santo De Deus Assim Como Jesus Cristo O Espírito De Deus O Espírito Santo Também É o próprio Deus Eu disse Eu disse Antes Que a obra Da Bíblia É a obra Do Espírito Santo Gênesis 1 2 Registra A terra Porém Estava sem Forma e vazia Havia trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito De Deus Pairava Por sobre As águas O Espírito De Deus Nesta passagem É o Espírito Santo O Espírito Santo Realmente Existe Como de fato Deus Pai Jesus Existem O Espírito Santo Também É mencionado Na lição Das escrituras Que vimos Hoje Estando Maria Sua mãe Desposada Com José Sem que Tivessem Antes Coabitado Achou-se Grávida Pelo Espírito Santo Esta passagem Nos diz Que Jesus Foi concebido Em Maria Pelo Espírito Santo Por essa razão Na realidade Deus Pai Jesus O Filho E o Espírito Santo São o mesmo Deus Para nós Para que Jesus Viesse a este mundo Como nosso Salvador Houve a colaboração De Deus Pai E do Espírito Santo Para que fosse Possível a Jesus Se tornar o Salvador Contudo Algumas pessoas Acham difícil Acreditar nisso E exigem Uma prova Que comprove Esse fato Dizendo que Isso É um Absurdo Então Eu posso Explicar A essas Pessoas A obra Da Trindade Em detalhes Nas escrituras Através Através Das obras De Deus Pai Jesus O Filho E o Espírito Santo Assim como você Realmente existe Jesus O Espírito Santo E Deus Pai Também existem De fato Assim Assim como Todos nós Somos seres Humanos Mas cada Indivíduo É único E diferente Um do Outro O papel De cada Um na Trindade É diferente Mas eles São Um só Deus Eu devo Dizer a Vocês Que o Espírito Santo É o Espírito Divino O Divino Espírito O Espírito Santo É uma Pessoa E tem Seu próprio Caráter Independente Foi pela Obra Do Deus Triuno Que o Salvador Da Humanidade Jesus Veio a Esse Mundo Através De Maria Por Esse Motivo Nós Sabemos Que Na Obra Da Salvação O Pai O Filho E O Espírito Santo Trabalharam Juntos Foi por Isso Que Jesus Ordenou Os Seus Discípulos Para Ide Portanto Fazer Discípulos De Todas As Nações Batizando Os Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Mateus 28 19 Antes De Toda Toda Obra Que Deus Realizou Não Foi Realizada Por Deus Somente Ou Realizada Pelo Seu Filho Mas Elas Foram Realizadas Juntamente Por Deus Pai O Filho E O Espírito Santo Tendo Eles Entrado Em Acordo Sobre Todas As Obras E As Realizando Nós Somos Salvos Dos Nossos Pecados Crendo Naquilo Que O Salvador Fez Por Nós Como Jesus É Um Ser Real O Espírito Santo É Um Ser Real Sendo Outro Caráter Do Deus Divino Assim Como Jesus É Um Ser Verdadeiro O Espírito Santo É Um Ser Verdadeiro Sendo Outra Pessoa Do Deus Divino Assim Como Jesus Portanto Todas As Obras No Universo São As Obras Do Deus Triuno De Fato Não Somente O Espírito Santo Habita No Coração Daqueles Que Creem No Evangelho Da Águia Do Espírito Mas Ele Também Nos Diz E Nos Ensina A Verdade E Nos Guia Pelo Caminho Da Vida Vamos Ver João Capítulo 14 João 14 De 25 A 26 Diz Isto Vos Tenho Dito Estando Ainda Convosco Mas O Consolador O Espírito Santo A Quem O Pai Enviará Em Meu Nome Esse Vos Ensinará Todas As Coisas E Vos Fará Lembrar De Tudo Que Vos Tenho Dito É por Isso Que a Bíblia Chama o Espírito Santo De Ajudador O O Espírito Santo Que O Espírito Nos Ensinaria Todas As Coisas E Nos Faria Lembrar De Todas As Coisas Que Ele Diz O Espírito Santo Ajudador Nos Ensina A Verdade Ele Nos Ensina A Verdade Sobre Todas As Coisas Tal Como A De Deus Pai E Qual É A Sua Vontade Da Mesma Forma Aquele Que Nos Lembra O Que O Senhor Nos Ensinou É O Espírito Santo É Por Isso Que A Bíblia Nos Diz Que A Unção Que Dele Recebestes Permanece Em Vós E Não Tem Desnecessidade De Que Alguém Vos Ensine Mas Como Assunção Vos Ensina Respeito De Todas As Coisas E É Verdadeira E Não É Falsa Permanecei Primeira João 2 27 Isso Significa Que O Espírito Santo Nos Ensina Como Deus Habita Em Nossos Corações É Por Isso Que O Espírito Santo É O Ajudador As Escrituras Descrevem Jesus Cristo Em Detalhes Assim Como As Obras Do Espírito Santo Todos Os Livros Do Novo Testamento Tal Como Os Quatro Evangelhos Atos As Epístolas Paulinas As Epístolas De Tiago Pedro João E Até Mesmo Apocalipse E Os Ensinamentos De Jesus Nos Tempos Dos Quatro Evangelhos Jesus Mesmo Os Ensinou Quando O Período Do Evangelho Acabou Jesus Foi Assunto Aos Céus Mas Ele Prometeu Que Enviaria O Espírito Santo No Dia De Pentecostes E Desde Então Tem Sido A Era Do Espírito Santo Este É o Tempo Do Espírito Santo Este Tempo Que Eu E Você Vivemos É O Tempo Em Que O Espírito Santo Está Trabalhando Este Tempo Que Você E Eu Estamos Vivendo É Tempo É Tempo Espírito Santo E O Espírito Santo Habita Em Nós E Nos Faz Anunciar O Evangelho E Ele Nos Ajuda A Compreender A Verdade Repreende Nossos Pecados Nos Leva A Seguir A Vontade De Deus Corretamente E Supre O Que Está Faltando Em Nós Além Disso Ele Nos Ajuda A Entender O Que Está Errado E Faz Nos Lembrar Da Palavra O Evangelho Da Água E Do Espírito É O Evangelho Do Espírito Santo Isto Significa Que O Espírito Santo Trabalha Com O Evangelho Da Água E Do Espírito Por Que O Espírito Santo Faz Esse Trabalho Porque Esse É Tempo Do Espírito Santo Jesus Cristo Nasceu Neste Mundo E Levou Nossos Pecados Pelo Seu Batismo Recebendo Juízo Ascendendo Aos Céus E Voltará Algum Dia Até Que Jesus Volte O Espírito Santo Trabalha Junto Com A Palavra De Deus O Espírito Santo É O Deus Que Trabalha Através Da Palavra Quando Maria Aceitou A Mensagem De Deus O Espírito Santo Operou Para Que Ela Tivesse O Menino Jesus O Espírito Santo Capacitou Maria E Tornou Possível O Nascimento Do Menino Jesus Quando Ela Ouviu A Palavra De Deus E Aceitou Sua Mensagem Dizendo Eu Sou A Serva Do Senhor Cumpra-se Em Mim Segundo A Tua Palavra Desse Modo O Espírito Santo Operou Através Daquilo Que Havia Profetizado Mateus 1 De 22 A 23 Diz Ora Tudo Isto Aconteceu Para Que Se Cumprisse O Que Fora Dito Senhor Por Intermédio Do Profeta Eis Que A Virgem Conceberá E Dará A Luz Um Filho E Ele Será Chamado Pelo Nome De Emmanuel Que Quer Dizer Deus Conosco Devemos Entender Que O Espírito Santo Trabalha Para Aqueles Que Crêem Na Palavra De Deus Em Lucas A Bíblia Nos Diz Que O Anjo Gabriel Que Havia Aparecido A Isabel Também Apareceu A Maria E Disse A Ela Bendita És Tu Entre As Mulheres O Filho Que Tu Vais Gerar Será Grandioso O Grandioso Aqui Quer dizer O Salvador Então Maria Temeu E Perguntou A Ele Como Será Isto Pois Não Tenho Relação Com Homem Algum Gabriel Então Disse A Ela Que Isabel Tua Aparenta Igualmente Concebeu Um Filho Na Sua Velhice Sendo Este Já O Sexto Mês Para Aquela Que Diziam Ser Estéreo Então Maria Aceitou As Palavras De Deus Que O Anjo Lhe Trouxe E Disse Aqui Está A Serva Do Senhor Que Se Cumpra Em Mim Conforme A Tua Palavra O Anjo Então A Deixou E Jesus Assim Nasceu Dela Este É Um Bom Exemplo De Como Espírito Santo Trabalha Atualmente O Espírito Santo Ainda Está No Mundo Trabalhando Em Nossos Corações Como Espírito Santo Trabalha Quando Cremos Na Palavra De Deus O Espírito Santo Trabalha Através Da Palavra De Deus Quando Nós Pregamos O Evangelho Aqueles Que Ainda Não Aceitaram Jesus É O Espírito Santo Que Trabalha Dentro Deles Quando Você E Eu Anunciamos O Evangelho E A Palavra De Deus O Espírito Santo Que Está Em Nós Trabalha Na Vida Daqueles Que Ainda Não Nasceram De Novo Quando O Evangelho É Anunciado O Espírito Santo Trabalha Dentro Deles Os Ajudando A Compreender O Evangelho Quando As Pessoas Ouvem E Pensam Nele O Espírito Santo Ensina A Palavra De Deus E O Que Ela Quer Dizer E Trabalha Dentro Deles Para Ajudá-los A Compreender O Evangelho Como Consequência Disso As Pessoas Recebem A Remissão De Pecados Pelo Fato De Deus Ter Nos Dado Entendimento Através Da Sua Palavra O Espírito Santo Opera Através Daquilo Que Foi Escrito Nas Escrituras Nossa Salvação Foi Planejada Por Deus Em Jesus Cristo Antes Da Criação E Jesus Cristo O Filho Veio A Esse Mundo E Realizou A Nossa Salvação Por Meio Da Água Do Batismo E Do Sangue E O Espírito Que Recebemos Que Foi Planejada Por Deus E Executada Pelo Filho O Espírito Santo Como Ajudador Nos Ajuda A Sermos Fortes Na Fé Dizendo Vocês Estão Crendo Corretamente Crem Assim Isso É Correto Sendo Assim O Espírito Santo É Ajudador E Mestre Para Cada Um De Nós É Por Isso Que O Tempo Do Espírito Santo É O Tempo Do Novo Testamento E O Tempo Do Novo Testamento É O Tempo Do Espírito Santo Portanto Devemos Entender Que Estamos Vivendo No Tempo Do Espírito Santo É Verdade Que Maria Concebeu Um Filho Pelo Espírito Santo Porque Ela Aceitou As Palavras Que Deus Lhe Disse E Pela Obra Do Espírito Santo O Menino Jesus Nasceu Neste Mundo Nós Somos Gratos A Deus Por Ele Ter Nos Dado Esta Salvação A Obra Do Espírito Santo Nos Torna Aptos A Receber A Salvação Concebido Pelo Espírito Santo Significa Que A Salvação Que Recebemos Vem De Deus Esta Não Foi Uma Obra Realizada Por Um Grande Fundador De Uma Religião Mas Por Deus Pai O Filho E O Espírito Santo Que Nos Fez Seus Filhos Foi É assim Que Fomos Salvos Dos Nossos Pecados E Recebemos A Remissão De Pecados É Por Isso Que De Fato Fomos Salvos Pela Obra Do Espírito Santo E É Por Isso Que Somos Gratos De Uma Maneira Geral Nós Conhecemos A Jesus Muito Bem Mas Não Conhecemos Muito Sobre Espírito Santo Contudo Na Verdade Aquele Que Habita Em Nós É O Espírito Santo Como É Dito Que Jesus Está No Espírito Santo E Que O Espírito Santo Está Em Jesus Que O Filho Está No Pai E O Pai Está No Filho Foi Jesus Que Limpou Os Nossos Pecados Antes De Subir Aos Céus E Agora É O Espírito Santo Que Vive Em Nós Pela Nossa Fé Jesus Cristo Com Certeza Veio A Esse Mundo Apagou Todos Os Meus E Seus Pecados E Acendeu E Agora A Fé Que Crê Em Jesus Cristo Na Palavra De Deus E No Espírito Santo Habita Em Nossos Corações Você E Eu Estamos Sob Os Cuidados Do Espírito Santo Portanto Nós Devemos Conhecer O Espírito Santo Muito Bem Se Você E Eu Desagradarmos O Espírito Santo Que Vive Em Nós Estaremos Desagradando A Deus Quando Nós Agradamos O Espírito Santo Que Vive Em Você E Em Mim Seguindo Suas Instruções Não Apenas Nós Nos Alegramos Mas Deus Também Se Agrada Por Esse Motivo Assim Como Nossa Fé Que Crê Em Jesus Cristo Em Nossos Corações Deve Ser Imutável Devemos Também Conhecer O Espírito Santo Que Vive Em Nós Quando Nós Conhecemos O Espírito Santo Podemos Ter Uma Relação Adequada Com Deus E Somente Quando Conhecemos O Espírito Santo O Espírito Santo Opera Em Nós E Faz Intercessão A Deus Em Nosso Favor Nos Ajuda A Entender A Vontade De Deus E Nos Guia Por Caminhos De Justiça Mas Mas Nós Desagradarmos O Espírito Santo Então O Espírito Santo Se Sentirá Mal E Irá Dizer Já Que Você Só Faz O Que Quer Então Tome Conta De Si Mesmo Assim Nos Sentiremos Como Tendo Sido Abandonados Por Deus E Nos Sentiremos Deprimidos E Confusos E Como Se Estivéssemos Seis Mil Quilômetros De Deus Por Isso Devemos Conhecer Bem O Espírito Santo Que Vive Em Nós Pela Obra Do Espírito Santo Em Você E Em Mim Jesus Nos Salvou E O Espírito Santo Ainda Opera Em Nós Nos Guiando Pelo Caminho Você Compreende Isso Sim A Razão De Você Entender Isso É Porque Você Recebeu A Remissão De Pecados E Agora O Espírito Santo Habita Em Você Aqueles Que Ainda Não Foram Salvos E Por Isso Não Tem O Espírito Santo Em Seus Corações Não Podem Entender A Palavra De Deus E Dizem Que Isso Não Tem Lógica Não Existe Nada Mais Lógico Do Que A Bíblia Que Foi Escrita Inspirada Pelo Espírito Santo A Introdução O Corpo E A Conclusão Da Bíblia São Muitos Claros E Óbvios Todavia Aqueles Que Não Nasceram De Novo De Maneira Alguma Podem Ver A Autenticidade Da Bíblia Sendo Assim Jesus Os Reputa Como Cegos Dizendo Pode Boventura Um Cego Guiar Outro Cego Não Cairão Ambos No Barranco Lucas 6 39 Uma Vez Eu Conheci Um Pastor Esse Pastor Um Dia Me Disse Se Você Puder Me Explicar Pela Lógica Humana Como Jesus Nasceu De Uma Virgem Aí Então Eu Vou Crer Na Palavra De Deus Como Ela É Assim Como Muitos Teólogos Possuem Esse Tipo De Fé Esse Pastor Não Era Diferente Eu Fiquei Assustado Por Ele Ter Dito Que Creria Jesus Se A Ele Como Uma Virgem Que Não Havia Conhecido Nenhum Homem Poderia Ter Um Filho Então Eu Perguntei A Ele Você É Pastor Sim Eu Sou Pastor E Também Sou Diretor De Uma Organização De Alunos Cristãos Na Universidade Diretor Qual É A Função De Um Diretor A Função É Ajudar Os Alunos A Entender O Cristianismo Para Que Eles Possam Ter Fé Como Diretor Você Não Acredita No Nascimento De Jesus Você Não Acredita Que Jesus Foi Concebido Pelo Espírito Santo Da Virgem Maria Nasceu Neste Mundo E Nos Salvou Dos Nossos Pecados Não 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 Acredito Nisso Então Primeiro Você Deveria Ter Vergonha De Si Mesmo Segundo Você Não Pode Se Considerar Um Pastor Que Cuida Das Suas Ovelhas Você Não Passa De Um Pastor Profissional Que Simplesmente Faz Isso Para Ganhar A Vida Ele Disse Que Até É Possível Uma Galinha Botar Ovos Não Fecundados Mas Ter Um Bebê Sem Conhecer Homem Algum É Impossível Eu Disse É Por Isso Que Eu Estou Dizendo Que Você Não É Um Pastor Legítimo Mas Está Fazendo Isso Apenas Para Ganhar A Vida Como Você Pode Levar Os Alunos A Jesus Se Você Não Entende Nem Tem Fé Nisso Você Deveria Deixar Essa Organização De Alunos Cristãos Que Você Está Dirigindo Você Não Está Os Levando A Jesus Você Está Destruindo Suas Almas É Lamentável Que Alguém Que Se Considere Um Pastor Não Entenda O Nascimento De Jesus Pelo Espírito Santo Para Dizer A Verdade Se O Espírito Santo Não Vive Em Você É Impossível Que Você Entenda O Nascimento De Jesus Como Está Escrito Na Bíblia Como É Que Você Entende O Nascimento De Jesus Existe Hoje Uma Coisa Chamada Inseminação Artificial Todavia Até Mesmo Para Isso É Necessário Um Esperma E Um Óvulo Como Seria Possível Então Alguém Nascer Apenas Com Um Deles Entretanto O Nascimento De Jesus Foi Possível Porque Foi Obra De Deus O Evento No Qual O Menino Jesus Nasceria Da Virgem Maria Por Obra Do Espírito Santo Foi Profetizado Mais De 700 Anos Antes De Jesus Nascer Porque Existe A Passagem De Isaías A Virgem Conceberá E dará A luz Um Filho E Lhe Chamará Emmanuel Quando Deus Deus Permite Que Conheçamos O Plano Maravilhoso Que Ele Tem Para Nós Ele Sempre O Revela Através De Um Evento Único Que Não É Possível Acontecer Pelo Poder Humano Houve Houve Tempo Em Que Israel Foi Dominado Pelos Seus Inimigos E Todo O Povo Em Israel Foi Tomado Cativo Era Impossível Tomar De volta Essa Nação Das Mãos Dos Inimigos Contudo Deus Prometeu Que Essa Nação Seria Restaurada Em 70 Anos Ninguém Acreditou Nisso Mas O Milagre Aconteceu Pelas Mãos De Deus Exatamente Como O Maravilhoso Milagre Do Profeta Isaías A Virgem Conceberá E Dará A Luz Um Filho E Será O Seu Nome Emmanuel De Fato Aconteceu É Impossível Pela Lógica Humana Mas Deus Havia Prometido Que Ele Operaria Através Desse Milagre E Ele Realmente O Fez Como Deus Opera Com Seu Grande Poder Para Salvar A Minha Você Assim Como Ele Enviou Seus Profetas Para Profetizar Ele Ainda Envia Os Anjos Seus Servos Para Trazer Suas Mensagens E Salvar Todo Aquele Que Crê Nessas Mensagens Por Esse Motivo A Salvação Para Você E Para Mim É Obra Do Espírito Santo Pelas Obras Do Deus Triuno Deus Pai Jesus O Filho E Espírito Santo Nós Fomos Salvos Desta 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 Forma Até Agora Deus Envia O Espírito Santo A Todos Aqueles Que Aceitam Sua Palavra E Faz Deles Filhos De Deus Quando Nós Fomos Salvos Nós Nos Salvamos Ou Recebemos O Espírito Santo Porque Alguém Gritou Receba Esse Fogo Ou Receba O Espírito Santo Não Nós Não Fomos O Espírito Santo Sempre Opera Através Da Palavra Mesmo Que Leiamos A Palavra Por Nós Mesmos Ou Alguém A Pregue Para Nós Se Cremos Na Palavra O Espírito Santo Opera Em Nós Para Nos Ajudar A Entender A Palavra E Nos Dar Segurança Assim O Espírito Santo Cumpre Em Nós A Palavra Como Está Escrito É Por Isso Que Deus Concede O Espírito Santo Como Um Dom A Todo Aquele Que Crê Na Palavra Você E Eu Recebemos A Verdadeira Graça Salvadora Através Da Obra Do Espírito Santo Aqui O Fato Da Virgem Maria Ter Concebido Menino Jesus Pela Sua Fé Na Palavra E Você Ter Sido Salvo Por Crer No Evangelho Da Água E Do Espírito E Assim Jesus Ter Vindo A Habitar Dentro De Você Por Meio Do Espírito Santo São O Mesmo Princípio Se Você Crê Na Palavra De Deus Você Receberá A Remissão Dos Seus Pecados E Então Se Tornará Um Filho De Deus E Quando Você Se Torna Filho De Deus O Espírito Santo Vive Em Você Jesus Cristo É O Filho De Deus Que Veio Pelo Espírito Santo Jesus O Filho De Deus Não Tinha Pecado Ele Opera Em Nós Da Mesma Forma Que Está Escrito Na Lição Das Escrituras Assim Como Maria Aceitou A Mensagem Dos Anjos O Verbo Se Tornou Carne E Nasceu Como Menino Jesus É Assim Que A Palavra Opera Foi Assim Que Jesus Se Tornou Nosso Salvador Quando Nós Dizemos A Obra Do Espírito Santo Alguém Pode Imaginar Que O Espírito Santo Apareceu A Maria E Disse Eu Vou Operar Através De Você De Agora Em Diante E Agiu Como Se Fosse Uma Mágica Mas Não Foi Assim Que Isso Aconteceu Não Foi Assim Que Deus Que Uma Vez Que Deus Enviou Sua Palavra Se Nós Aceitarmos A Palavra De Deus O Espírito Santo Trabalha Em Nós Junto Com A Palavra De Deus E Como Resultado A Palavra Se Cumpre Em Nós Por Crermos Nela O Mesmo Princípio É Aplicado Ao Nascimento De Jesus E O Nosso Novo Nascimento Foi Assim Que Aconteceu Quando Você Recebeu A Remissão Dos Seus Pecados Foi Isso Que Aconteceu Quando Eu Nasci De Novo Quando Nós Aceitamos E Cremos Na Palavra De Deus Nossos Pecados São Realmente Apagados E O Espírito Nos Asegura Disso É Assim Que Jesus E O Espírito Santo Operam Isto Não É Maravilhoso Maria Aceitou As Palavras De Deus Jesus Nasceu O Que Aconteceu Quando Você E Eu Aceitamos A Palavra Da Salvação Que Veio Através Do Batismo De Jesus E Do Seu Sangue Na Cruz A Alma De Vocês Nasceu De Novo Como Justas Ou Não Elas Nasceram De Novo Sim O Espírito Santo Estava Em Jesus Ou Não Estava O Espírito Santo Estava Em Jesus Desde Seu Nascimento O Espírito Santo Está Em Nós Que Nascemos De Novo Da Ave Do Espírito Está Sim Este É o Mesmo Milagre Esta É a Mesma Palavra Você Compreende A Palavra Onde Jesus Nasceu Pela Obra Do Espírito Santo Sim Esta É a Mesma Obra É Maravilhoso Portanto Quando Nós Recebemos A Remissão Dos Nossos Pecados Aceitando A Jesus Isto Não É o Fim O Espírito Santo Que Vive Em Nós Nos Ensina E Nos Guia Como Mestre Por Essa Razão É O Espírito Santo Que Está Em Nós Que Nos Governa Nos Ensina E Nos Guia Portanto Nós Não Estamos Sozinhos Deus O Espírito Santo Está Sempre Conosco Você Está Com Deus Da Mesma Forma O Espírito Santo Também Nos Ajuda Nas Nossas Fraquezas Quando Estamos Com Problemas Ou Passando Provação Porque Não Sabemos O Que Havemos De Pedir Como Convém Mas O Mesmo Espírito Intercede Por Nós Com Gemidos Inexprimíveis Romanos 8 26 Se Nós Não Soubermos O Que Fazer É O Espírito Santo Que Nos Ensina Não Existe Outro Caminho Só Este Ele Nos Faz Lembrar Da Palavra De Deus E Nos Conforta Quando Estamos Magoados Ele Sonda Nossos Corações E Nos Conforta É Dessa Maneira Que Estamos Sempre Com Espírito Santo Você E Eu Recebemos A Maravilhosa Salvação A Salvação Que Você E Eu Recebemos Foi Realmente Maravilhosa O Pai O Filho E O Espírito Santo Criaram Um Universo Para Que Você Eu Eu Pudéssemos E Nos Tornássemos Filhos De Deus Nós Temos Que Saber Disso Por Que Deus Criou O Mundo Ele Criou O Mundo Para Que Pessoas Como Eu E Você Aqueles Que Receberam A Remissão De Pecados Pudessem Ser Os Senhores Dessa Terra É Por Isso Que A Nossa Salvação Foi Planejada Antes Da Criação Foi Planejado Muito Tempo Atrás Na Eternidade Que Você E Eu Seríamos Salvos Dos Nossos Pecados Agora Segundo A Providência Que Deus Planejou Antes Da Criação Nós Não Somente Fomos Salvos Dos Nossos Pecados Mas Também Nos Tornamos Os Filhos De Deus Que Tem O Espírito Santo Vivendo Dentro De Nós Por Esse Motivo Na Realidade Nós Vivemos Como Príncipes E Princesas Como Filhos De Deus No Seu Reino Embora Nós Não Possamos Ser Príncipes E Princesas De Fato Enquanto Estivermos Vivendo Neste Mundo Nós Somos Príncipes E Princesas No Seu Reino Nós Somos Pessoas Muito Importantes Os Verdadeiros VIPs Nós Somos As Pessoas Importantes Que Receberam De Fato A Verdadeira Salvação É Por Isso Que O Natal É Maravilhoso E Tem Um Grande Significado Quando Menino Jesus Nasceu Após Ter Sido Concebido Pelo Espírito Santo E Marinho Concebeu Aceitando As Palavras De Deus E Ele Nasceu Depois De Dez Meses A Obra Da Salvação Começou É Por Isso Que Nós Nos Lembramos Do Natal E O Celebramos Nós Cantamos Que o mundo se alegre O Senhor Chegou No dia Que o Senhor Nasceu Da Virgem Maria Que aceitou As palavras De Deus Que Foram Enviadas A Ela Por Deus Nós Comemoramos O dia Dessa Maravilhosa Obra Para Ser Preciso Jesus Não Nasceu Num Dia Frio Onde A face Das Águas Estavam Congeladas Mas Num Dia Quente Quando Os Pastores Estavam No Campo Com Suas Ovelhas Ao Invés De Darmos Muita Importância A Essa Data Precisamente Nós Designamos Uma Data Para Que Todo Mundo Em União Comemore O dia Em que O portal Da Salvação Se Abriu Após Ter Sido Concebido Pelo Espírito Santo E Para Nos Lembrarmos Em Nossos Corações A Salvação Que Recebemos O Que É Importante Não É O Dia Em Si Mas Ao Contrário O Fato De Jesus Ter Vindo A Esse Mundo E Que Maria Aceitou As Palavras De Deus Para Que Menino Jesus Nascesse Nós Meditamos Novamente Sobre A Salvação Quando Celebramos Esse Dia Devemos Nos Unir Novamente Aqueles Que Agradam O Espírito Santo Ao Nos Lembrarmos Da Salvação Que Recebemos Pela Obra Do Espírito Santo E Que Ele Vive Em Nós Amados Irmãos Em Cristo Somos Pessoas Que São Realmente Abençoadas Com Maravilhosas Bençãos Maria Foi Considerada Abençoada Mas Eu E Você Somos Igualmente Abençoados Isso É Verdade Sim O Natal É Um Dia Que Fazemos Farra Junto Com As Namoradas Os Namorados Os Pecadores E A Família Ou É Uma Noite Silenciosa Uma Noite Santa Que Passamos Fazendo Boas Obras Ao Comemorarmos E Lembrarmos Que O Senhor Veio Para Nos Salvar É Uma Noite Para Boas Obras Eu Estou Dizendo A Vocês Em Primeira Mão Eu Digo A Vocês Sem Medo Que Não Existe Ninguém Aqui Que Entenda O Significado Do Natal E Se Sinta Mal Por Não Festejá-lo Eu Digo Isso Com Receio Que Alguém Possa Pensar Por Que Eu Não Estou Bebendo Como Todo Mundo Mas Estou Passando Em Silêncio E Se Sinta Oprimido Pelo Complexo De Inferioridade A Melhor Maneira De Se Passar O Natal É Em Silêncio Meditando Sobre O Significado Desse Dia Ou Fazendo Algumas Boas Obras Não Poderia Ver O Natal Mais Memorável Do Que Se Nós Proclamássemos O Evangelho Nesse Dia E Como Resultado Alguém Recebesse A Remissão De Pecados Assim Como Menino Jesus Nasceu Porque A Virgem Maria Aceitou As Palavras De Deus Se Um Pecador Se Tornar Uma Pessoa Justa E Nascer De Novo Aceitando A Palavra Quando Nós Compartilharmos Com Ele O Evangelho Como Pequeno Jesus Nasceu Nesse Mundo Poderia Ver O Natal Mais Significativo Do Que Este Eu Desejo Que Você Natal Justo E Se De Alguma Maneira For Possível Que Você Tenha Natal Significativo Também Eu Também Desejo Que Você Olhe Ao Seu Redor Para Ver Se Existe Alguém Triste Ou Sofrendo Durante Este Natal O Natal É Um Feriado Que O Mundo Inteiro Comemora Todavia Devemos Acreditar E Lembrar Que Este Pode Ser Um Feriado Muito Infeliz Para Alguns Afim De Fazermos Deste Um Natal Que Ajude As Outras Pessoas O Natal É Um Dia Alegre De Gratidão Quanto A Mim Eu Desejo Que A Publicação Dos Nossos Quatro Livros Do Evangelho Seja Feita Rapidamente Para Que Eu Possa Doá Los No Natal Eu Ouvi Que Meu Primeiro Livro Será Enviado Amanhã Para Os Estados Unidos E Eu Espero Que Esse Livro Seja Colocado No Amazon.com Em Breve Para Que Mais Pessoas Possam Lê-lo Ano Que Vem Como Existem Livros Sendo Publicados Em Chinês Eu Espero Que A Publicação Seja Feita Logo Para Que Eles Possam Distribuir Em Hong Kong E Na China No Próximo Assim Como Maria Concebeu Menino Jesus Aceitando As Palavras De Deus Meu Desejo É Que Os Chineses Possam Aceitar Jesus E Receber A Remissão De Pecados Da Mesma Maneira Este Não É O Seu Desejo Também Sim Eu Desejo Que Na Medida Do Possível Você Tenha Um Natal Muito Significativo E Alegre Com Os Outros Justos Nós Somos Gratos A Deus Por Sua Salvação E Por Ele Nos Proteger Nós Vemos Muitos Acidentes Na Época Do Natal E Nós Somos Gratos A Deus Por Nos Livrar Desses Acidentes Há Muitos Acidentes De Trânsito Por Causa Da Bebida E Também Jovens Cometendo Crimes Para Arrumar Dinheiro Para Se Divertir Devemos Ter Muito Cuidado Durante O Feriado Nesse Natal Meu desejo É que Você Ore A Deus Constantemente Por Sua Proteção Para Poder Pregar O Evangelho Por Seu Reino Pela Sua Segurança Pela Segurança Da Sua Igreja E A Segurança Dos Servos De Deus E Amados Cristãos E Pela Salvação De Muitas Almas Tchau